E aí Que negócio tá doido Deixa a menina quieta, você nem aguenta, vai aqui, olha, isso aqui é muito bom, ela vai ficar bom. Gabriel! Ela tá caindo lá. Ela nem quer que tá aqui. Parece um pipa enrostado, né? O Bela, aí tem cachorro, viu? Não, tá vendo que ali tem uma pipa, mais lá em cima. Embaixo parece uma pipa enrostado. É, mais lá em cima, o quê? Eu acho que ali tem mais um balão, né? Ah, uma bola, o que parece não é ter... Não, tá vendo que ali tem mais um balão. E aí Eu acho que ali tem mais um balão. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto